olá pessoal tudo bem então já ouviu falar de bitlocker então vem aqui assim humildemente explicar o que é e por favor não use tá o que é bitlocker e porque usá não sei por que usar porque isso dá problema pra caramba já vi vários colegas perderem as informações do hd um crash primeira coisa o que é como funciona o bitlocker é uma ferramenta de criptografia de disco desenvolvida pela microsoft meu eu nem continuaria lendo o texto tá já teria motivos suficientes pra descartar o bitlocker disponível no vista no 7 no 8 no 8.1 e um 10 permite que a criptografia de disco rígido do computador protegendo documentos e arquivos contra acesso não autorizado pessoal para isso já existe o locker quando você liga e você tem que colocar o seu login e senha é isso não precisa de uma ferramenta você pode esquecer o seu seu notebook aberto aí um colega de trabalho ou de família vai lá e faz alguma coisa troca pronto você perdeu os seus dados eu não sou a favor eu trabalhei muito com criptografia certo com segurança e continuo trabalhando de certa forma né então a a cartografia um conjunto de textos para impedir acesso não autorizado é só você colocar uma senha forte seja uma frase as iniciais das palavras de uma frase tipo ela eu adoro internet então e maiúsculo a a internet então e a internet aí com exclamação sinais e comercial cifrão e arroba já dificulta muito as pessoas conseguirem saber a sua senha tá muito melhor proteger a sua senha do que colocar um bit locker que simplesmente para de efetivamente funcionar e esse tá perdido se arruma uma coisa mais para dar problema né eu não recomendo a ninguém utilizar isso só vai dar dor de cabeça seja no ambiente comercial no ambiente de família de escritor home office não esquece o ping de desbloqueio meu aí ferrou esqueceu o ping né você não vai fazer um negócio super forte aí você vai lá e escreve a chave escreve o pin no papel ou deixa no seu celular não eu sou super a favor do bloqueador bloqueia você tem que entrar com login e senha no seu computador e acabou e cria uma boa senha é perfeito é isso valeu e até o próximo vídeo